Fala galera, aqui é o Botoqueira do Botoqueira com mais um vídeo de last day, galera, e começou aqui já completando missão porque eu deixei as cordas ali fazendo, mas tá de boa, e galera, vamos aqui ó, caçar o zumbizão, né, vou caçar os zumbizões aqui, né, eu galera, eu quero testar esta armadilha aqui, né, isca universal, pode substituir qualquer outra isca, use no local necessário sob o contrato, né, Então, o que que acontece? Tem alguns zumbis que tem que usar alguma coisa pra chamar eles, igual esse daqui ó, acende tochas para chamar, pra atrair os zumbis, né, esse daqui ó, destrua o depósito, use minas de... ai, temos que usar granadas, tá, pra atrair esse daqui, caraca hein, velho, granada, eu vou nesse daqui no contrato normal, porque eu quero ver como que vai funcionar essa granada aqui, Não, vamos com ele, eu vou com ele, não, já vou chamar ele, né, então pra me chamar ele eu precisava de usar granada, vamos ver se eu usar aquela paradinha ali galera, se vai funcionar, se vai atrair ele, porque na teoria, aquilo ali vai chamar, vai atrair qualquer zumbi, é qualquer isca, então vamos lá e já se inscreva, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o amigo, eu nem vi o local que é que ele tá, vou ver e vamos pra lá, pedreira de calcário galera, se eu não me engano a área vermelha, né, então galera, chegamos aqui, a gente coloca aqui ó, na segunda Vou colocar uma glockzinha aqui, esse daqui ó, deixa eu só organizar a rede aqui ó, que essa aqui é a mais forte, vou descer ela pra ela ser a primeira, tá, ó, então, eu teria que explodir alguma coisa que eu nem sei o que que é, mas já vou colocar aqui ó, ó, já tá vindo um cuspidor doido, ó, o barulho ó, já chama ele ó, Vamos ver se vai chamar ele mesmo, hein Ó, e funcionou galera, ele veio rapaz, caraca hein, véi, e eu tava ali com a comida ali ó, tem a gente pouco, mas essa rede vai pegar, né, vai te prender, né, prendeu, né, e depois que prende a isca, para, né, e não tem como pegar ela, gastou, já era Muito sensacional galera, acabou que a gente subiu uma pontuação aqui ó, deixa eu pegar esses itens aí, prenez, beleza Galera, essa isca, tá, eu peguei lá no laboratório, tá, então galera, vamos aqui aceitar mais um contrato, vamos desse camarada aqui ó, bosque de pinheiros Temos que acender galera, a tocha, inclusive eu já estou até com a tocha aqui ó, vamos lá Chegamos no bosque de pinheiros, que é o mesmo mapa assim que tá, só que tá em localidades diferentes, ah, eu tenho que acender a tocha Ó, rapaz, sai daqui Eu nem precisava, né, espada aqui, acho que dá conta Deixa eu pegar os negocinho dele aqui ó, eu vou acender a tocha, é bom que eu vejo se tem alguns loot aqui ó Aqui os lootzinhos aqui, dá um zentê bom, dá um zentê bom E rapaz, sai daqui ô zumbi rápido, você vai morrer rápido também, tá, zumbi rápido que morre rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aí, pega aí, beleza Vamos usar a tocha aí ó, vamos usar a tocha Cadê, cadê, cadê o bichinho, cadê o bichinho Ih, rapaz, o bichinho quer vir não, ele não quer vir, ah, ele, ah, ele ali, ah, ele ali, ah, ele ali Opa, calma aí, vocês estão muito nervosos, vocês estão muito nervosos Vamos lá, dá porrada nele aí, dá porradão nele aí Eu vou usar a segunda cade, tá, essa daqui, a de couro Eu tenho que fazer mais rede de couro, hein, pessoal com três ali Foge não, foge não, foge não, aí, aí, rapaz Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, tocha Ali eu já abri Não, não sei não, sai fora daqui, sai fora daqui Você também vai sair fora daqui Ó, a tocha tá acesa, vem cá, cadê o bichão Ó, enchei minha vida, né, tô esquecendo de encher o bichão Vem, bichão, vem, bichão, cadê você Ele não quer vir, tá com medo de ser preso Ele tá com medo de ser preso Não sei não, ó, ele tá ali, já tá ali Aí ele ficou parado, ó, eu acendo a tocha, ó, aí ele veio Ó, aí ele para É acertado, hein Aí, pode pular aí, pode pular aí É o mesmo inchados, né Só mudou o formato ali dele, vi Joga, joga, joga aí, deixa eu encher minha vida O que eu acho que esse aqui vai fugir, hein Eu acho que esse aqui vai fugir Fugiu não, maravilha Maravilha Já vamos acender a tocha aqui de novo Pega os trem aí, pega os trem Pegar mais um aqui Vamos lá, vamos lá, vasculha, vasculha esse trem Vem, vasculha esse daí Cadê a tocha, a tocha Cadê o camarada Vem, ó, esse aqui eu abri? Acho que eu não abri esse daqui não, hein Não, não é você bater no trem não, sou Abre, Lute Aê Lute tava escondidaço, véi Você tá muito doido, ó Ah, eu nem quero aquilo ali também Então vem cá, zumbi Aqui ele tá preso Tô esperando ele vir Tô esperando ele vir Vamos dar um passeado aqui com a tocha na mão Que ele vai aparecer, hein Ó Nada até agora, né Nada, nada do bichinho Ó, vou matar esse aqui na tocha, ó Ó, vou matar na tocha Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí E cadê o outro? O outro não aparece, véi Ah, apareceu Ele tava fugindo do balta Ele não queria ser capturado não, hein Tô ligado Tô ligado nessa daí, hein Joga a rede aí, joga a rede Não foge não, que é a minha última rede de pôr, hein Não foge não, foge não Fugiu Opa, então ele vai usar Vou usar a rede de carbono, né Deve estar até lá automaticamente, já, já E ó, agora foi a rede de carbono Aí ele vai ficar preso Beleza, tarefa concluída, rapaz E ganhamos aqui, ó Mais um level Mais um level, a mochilinha pra nós Vamos, galera, pegar mais um contrato lá Então, galera, estamos chegando aqui Vamos pegar mais um contrato, né Ele está na onde? Canteiro de calcário Vamos lá, o mais tranquilinho Então, galera, estamos aqui Canteirão de calcário, né Esse daqui eu só tenho que achar ele Aqui, ó Já veio aqui Já veio pra cima do balta Tá com a rede de corda aí mesmo Redezinha de corda De boa, suave Beleza, deixa eu puxar essa glock pra cá Você pra cá E tá bacana Vamos ver esse frutizinho aqui O que que tem, o que que tem Ah, isso aqui vai no lugar de você Vamos caçar os outros Vamos caçar os outros Só falta quatro Só falta quatro, não Só peguei um, né Na verdade, né Falta todos Aí daqui Ó, já tem dois ali, ó E, rapaz, pode vir um de cada vez Vem um de cada... Isso, isso Vem um de cada vez aí A gente vai cair o esquema Joga a rede, joga a rede Joga O que o cara veio Achei que era outro zumbi vindo Beleza Agora você vem também Já vem também Ó, o outro tá ali também, ó Ah, na hora que... Ah, na hora que eu mexi, velho Eu mexi, o outro veio Que sacanagem Acabou minha espada Minha espada acabou Isso aqui foi tranquilo, né Um atrás do outro Facinho demais, velho Facinho demais Tá uivando ali, ó Até agora Tá doidão, tá doidão Ó, ah... Ah, eu tenho isso aqui, ó Cheio que par Na verdade, essa glock vem pra cá Né, ah, isso aqui come Sai fora, sai fora Vem você, você Ó, cartão não Você e você Ok, ok, ok Sai daqui Sai fora daqui Cadê o outro? Ih, vem no 3 Vai tomar aqui Vai tomar tiro Isso aí Pega aí Eu quero você No lugar de quem Eu não quero essa fiação, não Na verdade, eu não quero isso daqui, ó Beleza, beleza, beleza Ih, rapaz Tem mais nada pro lado de cá É, aqui não tem Aqui não tem Vamos pro outro lado aqui, ó Vamos pro outro lado Não, Deus Camarada Cadê os camaradas? Falta só um Não, veio todo mundo fácil, né Veio todos fácil Agora no último Fica essa complicação aí, ó Não é você não Filhote Deu em você, Leon Cadê o camarada? Sai fora daqui Não é você também, não O último tá se escondendo O último tá se escondendo Ele viu uns boatos aí Que eu prendi todos Que só falta ele Olha aqui, lobinho Lobinho, lobinho, lobinho Você não Ih, opa Cadê os bichos? Cadê o camarada? Camarada foi simbola Ih, opa Não tô achando mesmo, não Eu não tô achando É você? Não é você Três horas depois Tá dando trabalho, hein E esse aqui tá dando trabalho Ali, ó Até que fio, ué Você quer fugir de mim, bicho, feio? Era me bater no outro, ó É esse aqui entrou na frente Sai fora daqui Não sei, ele vai um porradão Que o bichinho pulou pro outro lado, filho Ó, ó, ó Que safadeza Se soltou Beleza, beleza, beleza Se eu tivesse a isca universal ali Que eu usei no começo Ia vir todos ali perto dela, né Isso aí que... Ó É que eu tô com a rede de corda Ele tá fugindo Os outros tudo ficam presos Esse aqui é mais pilantra Agora vai pegar, né Agora vai, né Ó, vai ficar Vai ser preso na rede de corda Eu não me chamo... Alberto Mentira, eu não me chamo Alberto, não Tá doido Aí, agora ficou Contrato aí finalizado Galera, deixa nos comentários O que você achou Da isca universal Se você já usou Se já pegou Espero que eu pegue mais Então, muito obrigada Eu sou o Balto Lembrando, primeiro link na descrição Vídeo novo no meu segundo canal Dá uma acompanhada lá E te vejo no próximo E te vejo no próximo